Música Estamos aqui na avenida Genocúnia, próxima ponte ao Ferraz Onde a gente vê aqui esse senhor Primeiramente aqui, a primeira vista a gente já pode perceber que ele está no estado de embriaguez As pessoas encontraram ele deitado aqui na pista Correndo um sério risco de ser atropelado pelos carros que trafegam aqui Nessa vez, se eu mora aonde, amigo? Moro em Pedra Mole Pedra Mole? Você veio para essa região de cá sozinho, foi? Não, morava aqui, eu tenho uma amizade e gosto de estar aqui Você morava por aqui, para essa região? Morava Aí com algumas amizades resolveu visitar o pessoal aqui Tomou umas e outras E acabou ficando assim, sem saber como voltar para casa Não Não sabe não, eu sei Não sabe voltar para casa, né? Você bebeu o que? Bebeu o cachaça, né? Aí me diga uma coisa Como é seu nome? Raimundo Raimundo Você tem quantos anos, seu Raimundo? 43 43 anos, né? E o que que tem nessa garrafa aí? 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 Um de cachafa, né? Nessa sacola aí tem o que? Manga Manga, né? Saia, irmão, vamos fazer o seguinte Levante aí, sai aí do meio da pista Tá no meio da pista Esqueceu o Serasa e o SPC, mudei É Mas você tá querendo ir pra onde? Pra que lado? Tá querendo ir pra Pedra Móvel Por quê? Ô, mudei Hoje eu acordei pra beber Hoje eu acordei pra beritar, mudei Hoje eu acordei pra comer água Comandante, aparentemente aí Qual os sintomas que o senhor lhe apresenta? Hoje eu acordei, mudei Possivelmente droga Droga, né? Passou no frasco O que o bebê faz crescer muito problema Vamos ver aqui Aqui a... O que o bebê faz crescer minha digna Poderá até infartar, né? Até infartar, né? Porque essa já é praticamente a terceira vez que ele deita aqui no meio da pista, né? Com certeza Se a gente for tomar providência, ele poderá até morrer, né? Pode ser atropelado Causar um acidente, né? Causar um acidente também, né? Não só por carros, como também a gente pode ver aqui, ó Que essa terceira e última vez, ó Pode ver aqui a linha do trem, né? O trem passa por aqui e é bastante perigoso, né? Pois tá certo então, comandante Muito obrigado, viu? Olha, o policial Deixou ele naquele local ali Deixou ele em mais segurança A gente espera que ali ele possa deitar, possa dormir E só saia dali quando você estiver sentindo bem Sabendo do que está fazendo Que compensa a situação aí Chico Filho para o portal TVCanal13.com Você sabe voltar pra casa, né? Você bebeu o quê? Bebeu o cachaça, né? Não Você já adquiriu o seu stand Para a maior feira da construção civil do Piauí? Não O que você está esperando? Garanta já o seu stand No maior encontro de negócios do Piauí Primeira feira da construção civil e similares em Teresina De 12 a 15 de junho No centro de convenções Atlantic City Eventos E aproveite A Caixa Econômica Federal Está aí pra financiar tudo Primeira feira da construção civil e similares em Teresina De 12 a 15 de junho No centro de convenções Atlantic City Eventos